A Alvorada Vai trazer o meu amor Se você for Não vou saber lidar Não ceder a ideia De não estar Quando eu me chamar Não há nada A não ser a minha dor Ao sol se for Não vai mais instalar Junto a todo E cada tom de voz Você me negar Não me importa Se o tempo passar Devagar ou me ultrapassar Eu só quero tê-la aqui Do meu lado pra eu me sentir Eu só quero tê-la